Deixa eu chorar Dizem que homem não chora Não é verdade, meu amigo Se eu choro é por ser homem Chorar não é castigo O choro me traz consolo E alivia minha dor Quando um homem chora É que é homem, sim, senhor Se eu choro é por alguém Que há tempo me abandonou Hoje só resta saudade No meu peito sofredor Meu amigo, faça como eu, chore Pois cada lágrima que rola em seu rosto Demonstra que você tem um coração cheio de amor Chore Chore Deixa eu chorar Deixa eu chorar Deixa eu chorar Deixa eu chorar Dizem que homem não chora Não é verdade, meu amigo Se eu choro é por ser homem Chorar não é castigo O choro me traz consolo E alivia minha dor Quando um homem chora Quando um homem chora É que é homem, sim, senhor Se eu choro é por alguém Que há tempo me abandonou Hoje só resta saudade No meu peito sofredor Deixa eu chorar 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 Obrigado por assistir